O meu nome é Célia Nascimento e o Criando Conexão de hoje tem a ver com o olhar para nós mesmos com amor. Eu vou conectar você com o Og Puhlman, que é do filme O Extraordinário, que foi um filme adaptado de um livro que também chama O Extraordinário, do autor R.J. Palacio. Se você assistiu esse filme, você sabe que o Og era um menininho de 10 anos que tinha uma deformidade facial, uma doença, que chama Síndrome de Trichard-Collins. Então, ele não ia para a escola, né? E aí, quando ele fez 10 anos, a mãe dele insistiu para ele ir para uma escola e ter contato com as crianças e tentar ter uma vida normal, né? Só que nessa jornada, ele passou por muito preconceito e muitas vezes ele chegou a duvidar dele mesmo, né? Porque ele foi muito julgado, ele sofreu muita humilhação, né? Foi muito difícil para ele passar pelo quinto ano, né? A história dele é realmente uma história de superação em que ele consegue, pelo apoio da família e dos amigos, a olhar para ele mesmo e reconhecer que ele era extraordinário, ele era diferente de todo mundo e querer ser igual não ia dar certo, né? Ele não era igual a todo mundo e ele chega à conclusão de que ninguém é igual a ninguém, né? Na nossa vida real, a gente também passa por essas coisas, né? Tanto a gente julga quanto a gente é julgado. E de qualquer forma, de qualquer lado que a gente esteja nessa história, a gente sofre, né? Então, quando a gente estiver sendo julgado, o exercício, a lição é a gente lembrar de olhar para a gente mesmo e reconhecer quem nós somos e nos valorizar por quem nós somos, né? Independente do resto do mundo. E quando a gente julgar, a gente lembrar como essa sensação é ruim, sabe? E tentar se colocar no lugar do outro, exercer a empatia, que também é uma coisa que a gente vai aprendendo a fazer na nossa jornada, né? E aí todos nós vamos evoluir, porque todos nós podemos descobrir que nós somos extraordinários, né? E para você refletir um pouquinho mais nesse tema, eu vou compartilhar com você uma frase do filme, que fala assim, carregamos dentro de nós as coisas extraordinárias que procuramos à nossa volta. Faz sentido? Você acredita que você também é extraordinário? Cuide-se e até a próxima!